Bom pessoal, voltei depois de dois vídeos sem raiz com músico e eu voltei E hoje eu vim falar de um filme que é muito bom, que é Fabulosa Aventura de Sharpay, tá? Eu tenho aqui o filme e eu vou mostrar pra vocês agora Aqui ó A Sheldon Isdale, linda Esse foi um filme que os fãs mais esperaram porque era um spin-off de Risco Music E como a Sharpay era adorada por todas, que olhava Risco Music Eles vieram fazer desse aqui E aqui, bem simples também Que pena né, que é simples E eu tenho o CD Da Fabulosa Aventura de Sharpay É a mesma capa do filme, ó Eu até brincava de fazer uma montagem assim, ó, quer ver? Olha gente Criança brincando Aí aqui vem as músicas Aqui ela de novo E é bem simplesinho É que atrás vem tipo uma estampa rosa com preto Aqui é a foto do CD Aqui vem uma foto dela Aqui mais música Uma fotinho Música Uma fotinho Esse aqui é bem fofinho Mais uma foto Mais música Mais música Mais uma foto E aqui é a única que não tem foto Ah, e aqui vem igual o CD do Risco Miss School 3, ó Uma seleção de fotos do filme todas juntas Aqui vem uma fotinho dela pequena Aqui E aqui vem uma foto Aqui a promoção do DVD Bom pessoal, eu acabo mais um especial aqui do canal Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo Se inscrevam no canal aqui embaixo também E até o próximo vídeo